Olha só isso aqui gente, essa notícia aqui, o idoso sonha com ouro, cava buraco dentro de casa e escorrega e morre. Isso aconteceu em Patinga, Minas Gerais. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu confesso para vocês que quando eu vi isso aqui eu não acreditei galera. Pela idade, um idoso de 71 anos fazer um negócio desse aqui. Então para você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima e estou aqui para começar mais um vídeo para o canal. Quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, deixe o like e também o seu comentário, porque eles são muito importantes para mim. E vamos lá ver isso aqui gente, sério mesmo galera. Eu confesso para vocês que eu não acreditei nisso aqui não. Olha aí, buraco de 40 metros na cozinha. Olha só o tamanho disso aqui. Galera loucura, 71 anos de idade o Sr. Lutinhão. Olha aí, após ter tido um sonho. Galera, eu é o seguinte, eu acho que tem que ter muito cuidado com o negócio de sonho. Na minha opinião, eu acho que esse senhor era um cara impressionado com o negócio de ouro, pensava talvez muito nisso e acabou tendo esse sonho. Então, eu, isso é minha opinião, eu acho que, cara, mas é loucura. É alguém que estava também determinado para fazer um negócio desse aqui. Cara, 40 metros não é brincadeira não, é algo muito... Vamos ler aqui alguns comentários aqui galera. Vamos ver o que a galera comentou aqui nesse vídeo sobre o que esse senhor de idade fez aqui. O cara ainda cai dentro do buraco e morre. Olha, por isso sempre não devemos acreditar em sonhos. Eu também sou muito grilado com isso aí, tá? Porque às vezes você passa, começa a pensar, ou você sonha com algo e às vezes a noite você acaba sonhando com isso aí. Tá? Olha aí galera, é loucura isso aqui gente, ó. Coitado, cuidado com o que você sonha, tá? Pode se tornar um pesadelo aí. A riqueza é a vida. Sim, paz no coração e um copo de água gelada. Galera, eu acho o seguinte, meu, o cara já com 71 anos, o que é que ele queria ainda, né galera? O cara já está praticamente, sabe, nos bônus, né? Está nos bônus, porque, segundo a Bíblia, diz que passou dos 70, é só fadiga e canseira. Aí faz um negócio desse aí, ainda cai e morre lá dentro. Então, quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Eu quero pedir pra você que você deixe aí o seu comentário também o que você achou desse vídeo. Eu digo pra vocês, eu pensei que fosse mentira, mas galera, é verdade mesmo isso aqui aconteceu em Ipatinga, Minas Gerais.